não, ele agora está tirado vamos lá não é ave maria mas é cheia de graça olá meu povo estamos no nosso penúltimo olá meu povo viu my people my people e minhas peoples minhas peoples e meus peoples venha está terminando esse negócio aí eu lembrei você imitando eu não vou fazer aquela imitação não, não vai não, de jeito nenhum não mesmo, não e não aquilo ali requer um grau de proximidade e confiança não vai conseguir mais dar aula é que eu vou ficar rindo exato que você vai para Faustão fazer o quadro da imitação Faustão não e a gente discutindo essas coisas assim bem sérias chega outro engraçado lá você está do lado é né o que dizer pois é, nada nada quem não entende a arte como dizia Marcelo Nova é preciso cultura para cuspir nas escrituras aí a galera e quem é Marcelo Nova? Marcelo Nova não vai adiantar nada deixa para lá não, não foi ninguém não foi ah, mas aí foi o último cara que gravou um CD com Raulzito é, eu nasci é a Panela do Diabo parceiro é a Panela do Diabo parceirão de Raul não, ele e Raul Raul Secha contava no momento ali de ostracismo já fragilizado na saúde ele falou o cara deu valor sim e Marcelo Nova é muito inteligente andou recentemente fazendo uma besteira que foi fazer um show do Camisa que é a banda dele Camisa de Vênus é o Camisa e aí cantou uma música da época da década de 80 que foi quando ele explodiu e que é uma música que tem umas frases bem misóginas bem violentas em relação à mulher e aí deu medo ficou feão e a prefeitura do lugar tirou o pagamento do do cachê foi mas enfim a arte moderna na América as pessoas é o que a gente estava dizendo antes as pessoas não perceberam que novos tempos exigem novas posturas eu estava conversando isso justamente hoje com o Diego tem dois pontos que eu sou extremamente contrário eu nasci na década de 70 aprendi muita coisa ruim tive que me reeducar e me reeducar e me desconstruo a cada dia para não conservar coisas que tem que ser jogadas no lixo por outro lado por outro lado está uma galera produzindo um index proibitório de alguns filósofos do século 19 18 ah porque eles são isso ah porque eles são isso gente você está dizendo isso porque você lê o cara não diga para os outros não lerem não deixe que as pessoas leiam e tirem ali aquilo que não é bom agora é diferente de alguém do século 20 21 são coisas diferentes agora dizer que a pessoa não deve ler aí eu me pergunto ah professor se você é a favor de alguém ler mais quem eu não sou a favor nem contra eu sou o contrário a não editar mais porque no dia que proibirem a venda vai vender mais do que qualquer outra coisa então faz uma edição comentada mostrando o que é errado os conceitos ali mostrando o que é eugenia o que é darvinho social mostrando o que é preconceito tudo aquilo que está ali o que é genocídio que é uma palavra que precisa se explicar hoje mais do que nunca para não se cair num erro conceitual então você vai trazer e não vai despertar tanto interesse do que você proibir quer vender alguma coisa proíba aí você vende aí fale mal você sabe que um dos cederes um dos cederes um dos cederes de Marisa Monte que mais vendeu foi aquele que proibiram o barulhinho o barulhinho os cafés o barulhinho bom você lembra daquele botaram uma tarja e ela mesma diz olha depois da tarja vendeu mais do que se não tivesse tarja lógico é isso que você está dizendo né naquele filme que a igreja foi vir na década de 80 um filme horroroso horrível fraco mas porque tinha uma crítica a questão do nascimento de Jesus e uma crítica se a igreja não falasse ninguém nem entenderia foi um dos filmes mais assistidos teve é mesmo foi recorde de bilheteria é mesmo um filme que teria caído no esquecimento fácil fácil exato mas vamos lá então a gente vai entrar em arte moderna na América Latina você está me ouvindo bem Ronald? você está me ouvindo bem? estou de boa pronto estou porque deu uma instabilizada aqui na minha internet eu li assim então a gente vai mas agora voltou na arte moderna na América Latina porque assim quando a gente pensa em arte moderna aqui no Brasil a gente fala muito dessa conexão com as vanguardas europeias e quando a gente fala e aí Ronald vai ser de uma serventia ainda maior do que ele já é porque é um processo de decolonização que é extremamente lento então eu vou falar do slide depois eu vou te passar a bola para nessa perspectiva sociológica a gente falar um pouco dessa decolonização porque o que acontece há uma necessidade de consciência crítica sobre o processo histórico a valorização do país e do continente e a gente está falando de América Latina o reconhecimento de preconceitos a construção de um senso de pertencimento só que no passado esses países da América Latina a gente está falando de arte moderna latino-americana foram países e quando a gente fala dessa América Latina e está falando de Brasil junto mas aí o Brasil não está nesse capítulo de forma tão intensa ele aparece mas não de forma tão intensa porque o Brasil na arte na história da arte é estudado de uma forma bem específica muitas vezes a gente fala da semana de arte moderna a gente fala porque isso tudo está nesse processo e que vem até os dias atuais e os dias atuais artisticamente terminam de sendo produto desse passado em que os países cada país teve sua cultura devastada por ações europeias ações que vêm desde catequização até a exploração do território de forma ampla e eu diria que intensamente violenta então eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista sociológico dessa questão da necessidade de consciência para uma valorização do processo histórico a valorização das raízes o reconhecimento do preconceito porque tem gente que nega e fala disso tudo não, mas a gente tem que deixar isso para lá agora mesmo a gente teve um ato de xenofobia denunciado em relação a brasileira lá em Portugal e a gente sabe que os portugueses vivem trazendo comportamentos preconceituosos em relação ao Brasil e ao mesmo tempo queria que você falasse dessa coisa da decolonização pronto a gente tem uma ideia de um sujeito construído de uma maneira europeia eurocêntrica todos os conceitos que a gente vê de civilização eles partem justamente desse ser desse sujeito criado na discussão filosófica na discussão religiosa e depois epistemológica ou seja o sujeito como uma forma de conhecimento a gente vê isso em Descartes etc e quando entra na questão sociológica a gente vê os grandes sociólogos então a sociologia alemã a sociologia primeiro francês a sociologia alemã e a sociologia inglesa que começa lá com Everett Spencer que é evolucionista então a gente tem um sujeito que é construído dessa maneira etnocêntrica o resto é uma espécie de ou é se entende o homem latino-americano a partir desse olhar daquele que o colonizou então ele não existe como um sujeito sem essa colonização ele não existe como um sujeito indivíduo e esse é um problema de você estudar por muito tempo toda a história do Brasil por um viés ali português de descobrimento de não sei o que papapá por um viés o tempo inteiro católico ou principalmente na América Latina que o catolicismo vai ser bem mais forte então você tem um sujeito que ele é constituído identificado com essa com esse esse arquê com esse arquétipo europeu e esse indivíduo ele não existe sem essa figura aí então é como se ele vivesse ou não ele vive o tempo inteiro a essa sombra semana estava falando com os meninos semana passada sobre racismo então eu pego três pontos para você dizer o que é racismo primeiro um processo de colonização um processo que vai tirar o indivíduo de seu lugar e escravizar ou escravizar quem já está em seu lugar e que você invadiu como é no caso dos povos originários né e depois que essa escravidão acaba esse processo de escravização acaba você tem um processo de não acesso às políticas públicas então você tem esses dois momentos isso historicamente falando e um outro processo que vem desde lá e está até hoje para se classificar o racismo que é a desumanização desse indivíduo esse indivíduo ele não é humano e quando aí a gente fala desse sujeito colonial que a gente percebe ele dentro da nossa história dentro da própria percepção do que é elite dentro da própria percepção do que é arte dentro da própria percepção do que é cultura então eu não vou estudar as culturas do povo dos povos originários porque isso não é cultura eu não vou estudar as culturas que vieram do continente africano porque não é cultura qual é a cultura eurocêntrica então aí eu estava vendo esses dias eu estava lendo um texto interessante que o cara fala assim a palavra cultura ela é uma palavra que o Jerry Egerton ele fala assim a palavra cultura ela é uma palavra maravilhosa extremamente perigosa ela é maravilhosa no sentido de dizer identificação do sujeito que se identifica a partir dessa construção cultural etc cultura mas ela também pode entrar naquela aspecto do que o Pierre Bourdieu fala de capital cultural ou não você tem um capital cultural quem tem esse capital cultural e da onde vem esse capital cultural que faz uma diferença na sociedade então todo dentro desse processo eurocêntrico ou colonizador então esse pensamento de der colonizar é justamente entender esse sujeito que tem um lugar e quando a gente fala num lugar não é só geográfico mas que também o é mas um lugar também de reconhecimento do sujeito e que buscar nesse sujeito uma consciência do ser dele e buscar no seu mais íntimo do seu inconsciente esse pertencimento para que ele não tenha uma distrução de pertencimento ao qual não lhe pertence então seria mais ou menos esse processo e aí quando a gente traz a arte é reconhecer que nós temos a arte é reconhecer que nós temos linguagem é reconhecer que nós temos uma estrutura social reconhecer que nós produzimos e vivemos cultura e não essa ideia presa a uma questão colonial que tudo que a gente se refere é se a gente vai estudar qual é o problema do racismo a gente tem que estudar a partir do que é que o homem lá identifica como racismo se a gente vai estudar o que é pobreza o que é riqueza tem que estudar o que é que o europeu diz sobre isso então nós temos condições de estudar isso a partir da nossa própria vivência das nossas próprias vivências seria mais ou menos muito bom porque nada mais é do que o autorreconhecimento se você não se reconhece você não pertence e o interessante é que para você se reconhecer você precisa se conhecer reconhecimento vem de conhecimento se eu não conheço se eu não conheço como é que eu reconheço e aí tem um processo de alteridade também se eu não me conheço como um ser eu não consigo perceber no outro este ser e é justamente essa ideia de igualdade não está na igualdade no sentido de imagem e sim na percepção do que seria o diferente e o que seria a equidade cada um tem uma vivência um processo diferente e que esses processos são múltiplos e que eles existem dentro da nossa cultura que é riquíssima e que por muito tempo foi negado e que até hoje luta para não ser porque o processo de imposição cultural é tamanho que tem pessoas que não conhecem sua própria cultura e que há nega e que há nega que além de não reconhecer nega e está muito comum bom aí vem a questão do contexto a política a resistência é tudo o que Ronald falou tudo isso acaba estando aqui essa coisa da subordinação então poucos vão conseguir manter as heranças pré-colombianas que a gente chama da cultura que anterior a chegada dos espanhóis e dos portugueses a gente está mais na América não brasileira digamos assim mas sim dentro de um processo em que muitos países mantiveram esse caráter de subordinação e para piorar ainda teve uma presença muito significativa e eu vou colocar piorar entre aspas porque tem muita ação jesuítica que de certa forma foi benéfica diante da invasão que esses povos sofreram mas a gente não pode esquecer que se não tivesse acontecido a invasão a tomada da terra a gente não precisaria de ação que eu estou colocando como boa benéfica dos jesuítas essa ação boa é antecipada por uma ação maléfica de invasão então essa arte colonial é patrulhada é vistoriada é analisada é questionada pela igreja católica então passa vou botar passa aqui também entre aspas desde que a igreja permita então até hoje a gente tem que muitas artes ancestrais como máscaras as carrancas são vistas de uma forma completamente dispares do motivo para o qual elas eram usadas e feitas no passado de cada comunidade principalmente indígena e das etnias africanas e é nesse contexto aí que vão surgir escolas como as escolas de Quito e de Cusco Cusco que é uma cidade extremamente histórica no Peru e as pinturas religiosas sendo que ainda tem uma finalidade é interessante que a gente deixou a idade média lá atrás e a gente retoma essa visão da arte com mesmo a mesma finalidade da arte medieval que é a divulgação da fé a manutenção da fé chegou tá ali tão linda bichinha é a divulgação da fé ela gosta de arte pré-colombiana arte moderna latino-americana então assim então ao mesmo tempo que você tem a manutenção em alguns casos da herança pré-colombiana você também tem a manutenção daquelas pinturas religiosas do passado porque esse viés religioso vai se manter né ronjo é isso você percebe muito isso né nos povos quando eles saem né brasileiro não tem muito isso mas é os outros povos latino-americanos eles fazem muita questão inclusive por exemplo a padroeira da América Latina Nossa Senhora de Guadalupe ela é sempre presente desde os mexicanos aos paraguaios uruguaios né e aí quando essa galera vai para os Estados Unidos e tem as comunidades você vê muitas aquelas comunidades católicas que fazem questões de marcar essa identidade latino-americana que também tem traços aí do colonizador né uma cultura católica que passa por uma uma enculturação entre o catolicismo e a cultura dos povos originários aqui no Brasil a gente não tem tanto com os povos originários e sim com os povos que foram trazidos para cá escravizados uma coisa que eu gosto de chamar atenção só para botar um pouquinho de pimenta na moqueca é que Machu Picchu é um dos principais destinos turísticos do mundo e que muitas pessoas que negam a cultura ancestral vão para Machu Picchu porque a gente tem uma série de incoerências no comportamento humano que derrubam muitos argumentos das pessoas né que mais derruba o argumento é a própria pessoa que argumenta né então uma crítica um preconceito enorme a determinadas características da cultura características da cultura ancestral de repente você tem não só Machu Picchu Machu Picchu eu estou pegando porque é um exemplo clássico né é um exemplo clássico mas o que a gente vê de pessoas indo para esse tipo de turismo e que tem muito preconceito é algo absurdo sabe se você nega isso o que você está fazendo aqui né se você desconstrói o que você está fazendo aqui é você você aí tem propriedade para falar muita gente gosta de fazer turismo em tribos comunidades e não sabe que ali não é um passeio ou você vai para entrar num processo de imersão cultural ou você nem vá porque não é essa ideia né e entender que esses povos foram colonizados e negar a cultura deles foi tentar tirar deles o processo de humanização e o processo de identidade de humanização daquela cultura quando negado você leva o indivíduo a um processo do não ser isso é muito difícil né e aí você tem um preconceito danado mas você quer ir lá se pintar botar um cocai tirar foto e não beber nessa fonte que é de uma riqueza muito grande que precisa ser estudado e antes de ser estudado preservado né preservado então esse é um ponto que as pessoas às vezes ah eu vou fazer não não é turismo esqueça aí esqueça essa ideia que ninguém faz turismo num centro num templo budista você até faz o templo etc mas turismo você não vai fazer ali você vai olhar vai tirar foto mas no momento que você quiser conhecer aquilo ali fazer uma injeção você vai adentrar na cultura do budismo ou do islã ou do judaísmo qualquer cultura mas visitar os lugares é uma coisa mas quando você vai para uma comunidade dessa uma comunidade de vivência não se separam as forças é uma outra questão é uma outra ainda lhe digo mais as pessoas ainda vão achando que uma comunidade xamânica é um espaço instagramável vou tirar foto da fogueira poucos reconhecem o valor do fogo para uma comunidade indígena que na verdade não é só para ela um dos quatro elementos é assim o homem descobrir o fogo é ótimo porque o fogo o fogo está aí o tempo todo independe do fósforo inclusive a gente tem um fogo terrível que é o fogo digestível o fogo do foco do desejo da busca então o fogo está no centro da terra o amálgama está no fundo do vulcão e a gente não acha que o homem descobriu o fogo então eu vejo muita gente tirando foto da fogueira e botando no instagram e toda imersão que tem que ter fogo nas comunidades indígenas tem a contação de histórias os invisíveis e infelizmente hoje um amigo meu estava me dizendo outro dia que as pessoas tem que entender que a internet não é o espaço da vida real e aí eu fiquei pensando nisso porque a vida real existe e as pessoas estão transformando a vida real em real para levar para o instagram sabe é uma coisa muito doida e você trouxe isso e eu tenho vivido muito essas coisas outro dia a gente foi num outro rito e tinha uma pessoa filmando e aí o cacique parou para dizer olha isso aqui é uma cerimônia sagrada isso não pode ser filmado você não pode filmar um ritual sagrado mas como dizer para uma pessoa que algo é sagrado se ela não compreende como sagrado sagrado não se diz o sagrado se sente você não diz o sagrado você não diz é algo que a palavra extrapola né então assim você dizer o básico a uma pessoa de que olha você está no ritual sagrado você vai em qualquer uma dessas comunidades de base mesmo não estou falando mais daqui não vá no Peru nem precisa você ir no centro que é Cusco Machu Picchu vai em pequenas vilas e você participe de de rituais sagrados aliás dizer ritual sagrado lá é plenazum porque o ritual é sagrado a gente tem que falar de ritual sagrado aqui e outra coisa se não é sagrado para você quer um conselho não vá é uma escolha você está ali ninguém te obriga a participar de nenhum ritual a pessoa vai porque quer e aí chega lá ah não eu tenho que mostrar para os meus amigos isso aqui sabe e aquilo ali eu já participei de alguns você sabe disso e não falta situação desse tipo já vi pessoas entrando em atrito com outras e eu tendo que ó gente calma isso aqui é mais uma coisa que a gente precisa aprender se isso é sagrado não cabe discussão o cara vai discutir sobre o bar é só você parar de filmar pedir desculpa e vida que segue acabou aí já vamos em outro equívoco você tirar a energia do sagrado para uma energia completamente dispare que é da discussão da irritação da raiva claro que coisa doida né você tem seus situações eu já passei para uma situação em que a pessoa estava num templo budista a gente estava num dia de meditação e aí o cidadão estava querendo filmar e a monja disse não aqui você não vai chamar mas eu preciso registrar esse momento e ela respondeu de uma forma tão sábia você não precisa registrar esse momento você tem que viver esse momento é mais para dentro do que para fora você está registrando a gente não aceita jornalistas aqui porque eles não precisam registrar esse momento esse momento de vivência está aberto a qualquer um que queira viver mas não é o momento para você estar mostrando não interessa quem sabe que é aquela coisa do ritual sagrado eu lembro que uma das aulas de liturgia a gente ouvia bem isso ou é ritual se é ritual é sagrado se o ritual não é sagrado ele é profundo então hum vida que segue então vamos lá e a gente conhece as vivências pré-colombianas e assim é interessante só para a gente fechar esse tópico para não deixar ele aberto que o nome vivência a pessoa que tem um mínimo de bom senso ela vai para as coisas sabendo que para onde vai se tem lá você vai participar de uma vivência vivência implica que você vai viver viver então é uma entrada é um portal para dentro não é um portal para fora é um momento seu inclusive não é com o outro é com você eu gosto muito da bioenergética nesse sentido a bioenergética diz assim dance mas dance para você não olha o outro não dance para o outro isso não é um processo de acasalamento isso é um processo de encontro de si então vá faça o que você quiser com você e às vezes as pessoas estão dançando será que alguém está me vendo deixa eu fazer um passo bonito você entende então se você é convidado e você aceita o chamado para uma vivência você tem que viver inclusive de preferência larga o celular onde você quiser porque senão você não está vivendo essa é a diferença do ordinário para o extraordinário esse é o extraordinário é o momento em que você entra em si porque o ordinário é estar sempre indo para fora é extraordinário você ver além do fora na terapia holística se diz que quem olha para fora dorme quem olha para dentro acorda e as pessoas Renato Roussão diz isso estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem então assim esse estar acordado é você estar reflexivo você ir para um templo budista uma vivência budista querendo filmar essa pessoa está dormindo ela tem que se acordar dá vontade da monja vamos lá as influências então e as tradições a gente tem a grande influência é o processo de colonização claro que há como é marcado como é marcado até os nossos heróis são travestidos dos heróis europeus exato muito fortemente muito fortemente e quando alguém sai da curva não tem para você compreender tem que ir para o aspecto filosófico por exemplo a Marvel tem figuras como o Doutor Estranho Fantástico o Hulk que é bem psicanalítico o Hulk é o Hulk é sensacional o tempo inteiro aquela explosão fica verde e a perda de tudo é o que a raiva faz a raiva cega como pecado capital eu acho sensacional sensacional tem uma cena que é muito marcante as pessoas não percebem o poder dessa dessa cena quando o Loki vai enfrentar o Hulk que ele diz assim eu sou um Deus aí o Hulk pega ele pelas pernas e bate lá e bate cá bate lá bate cá e das poucas vezes que o Hulk fala o Hulk fala Deus fraco e tem outro lance que é quando ele luta ao lado de Thor os dois derrotam né e aí o Thor todo né Thor vaidoso aí lá aí olha pra Hulk assim aí Hulk derruba Thor você é um tolo meu amigo eu não tenho isso eu não tenho o ego eu sou raiva é puro ídia ali é puro ídia ali é puro ídia ali é puro ídia e tem um dos um dos episódios que é um dos últimos eu acho que é ultimato em que já aparece o banner verde grandão né quer dizer aquilo ali pra mim é sensacional pense aí nos 50 anos de terapia freudiana que o cara consegue integrar os dois é um homem enorme esverdeando-se mais equilibrado pô é um negócio assim eu digo rapaz é meu sonho de consumo conseguir essa fusão mas vamos lá senão a gente fica falando aqui de a gente já não gosta desses papos né então você tem a criação das academias de arte com duas funções que é a estética ensinar estética clássica eu tô falando aqui da influência europeia tá certo oferecendo o serviço de criação de uma arte oficial a serviço do poder o poder cristão é o poder da coroa seja coroa espanhola seja coroa portuguesa né pra manutenção né dessa ideia e a reprodução do modelo europeu né você tem o simon boliva cruzando os andes tá e aí o que que acontece alguns países vão ter essas academias de arte outros não sendo que o percurso é exatamente o que a gente trabalha é dentro dessa perspectiva da arte que é moderna nesse espaço que é América Latina então as primeiras manifestações são pintores estrangeiros a gente vai ter em 1808 a família real chegando ao Brasil vai ter a missão francesa no Brasil é uma coisa que a gente já conversou com vocês a gente já falou de Debray a gente já falou do esqueceu o nome da criatura mas ela vem depois e a coroa portuguesa queria realmente no Brasil e na América Latina de uma forma geral com os espanhóis criar essa conexão presente entre a cultura europeia e a imposição feita aqui então você vem primeiro com esse aspecto mas à medida em que a cultura europeia vai se misturando e nós vamos chegando ao século XX você vai ter essa ruptura então aquilo que aconteceu lá no passado de vamos alinhar agora aos poucos vai sendo desconstruídos esses modelos vão ser desconstruídos vem as vanguadas vem o momento de resistência vem o momento de resgate da cultura a África hoje o continente africano vive muito isso hoje tá eles estão realmente colocando a ideia de que quem pode falar da cultura africana é o africano quem pode falar de si sou eu tá e aí na América Latina você vai ter o costumbrismo por exemplo né que vem da palavra costume e aí vai ser uma arte muito ligada aos costumes a partir de 20 os artistas estabelecem novas linguagens culturais linguagens que estão aí até hoje né que é um dos pontos importantes com os quais a gente vai trabalhar e vem as rupturas então em 1910 você tem o muralismo no México a semana de arte moderna da revista Martín Fierro em Buenos Aires a revolta contra a academia San Alejandro em Cuba em 1927 repare que a gente não precisa falar de Brasil aqui porque o Brasil a gente estuda separadamente em 22 a gente tem a semana de arte moderna aqui mas a gente já tinha desde 1912 uma discussão entre esses acadêmicos brasileiros e os não acadêmicos também você já estava com a Anitta Malfatti por aí aprendendo a ser vanguardista né Chul Solar você tem Paul Klin como representante modernista na Argentina André de Santa Maria precursor do movimento modernista da Colômbia de novo eu vou falar uma coisa que eu falei para primeiro ano não se preocupe em ficar decorando os nomes se preocupe em aprender as características e os nomes vêm porque quando eu digo assim olha o grande nome desculpe interromper inclusive quando a prova traz alguns já traz muitas vezes os nomes então é mais importante você saber o que é que foi pensado discutido qual tipo de obra o que está por trás é por isso que às vezes a gente fica batendo um papo aqui e você ah mas é justamente a gente trazer esse contexto para você pensar o que foi vivido ali toda uma discussão que está em torno e é o que favorece a hora que você vai usar isso como repertório na redação porque o repertório bem usado é um repertório em que você sabe do que está falando você tem domínio quando vocês decoram uma frase e ficam buscando conceito eu já perdi as contas Ronald do número de vezes em que eu peguei uma frase que não tinha nada a ver com o que o dono da frase quis uma delas esses meninos trabalharem banalidade como banalização o tempo inteiro rapaz e não é pouco falado eu pergunto sempre porque eles adoram colocar banalidade do mal etc ah Hanari eu direto primeiro você tem que ter vários cuidados o que é a banalidade do mal da onde sai da onde a autora vai discutir esse conceito esse conceito dialoga com o que ele rebate o que se você não sabe isso você está citando o que uma frase e o que ela quis também o que foi trazido ali que é um momento até de sofrimento que ela está falando sobre a condição após ter visto um julgamento de um nazista um nazista esse que ela tem ali um verdadeiro horror que está na frente daquele homem imagine o que foi imagine o que foi para Hannah Arendt imagine ver um cara para ser julgado como ele que é um mentor intelectual de milhares de judeus em que ela está ali vendo como correspondente internacional da Washington Post e da revista Times ela está ali como jornalista vendo esse cara dizer que estava só cumprindo ordem que não fez nada foi que não fez nada e eu acho e sabe o que eu acho que mais doeu nela é perceber sinceridade nele sabe é de realmente o cara está ali dizendo e ela sentir que para ele aquilo ali era só não é vida eu estou aqui no exercício do meu trabalho sabe é é a banalidade do mal de Gaia é muito mais profunda que uma questão kantiana quando a pessoa se exclui do processo do que é ser humano e julgar e diferenciar o que é certo e errado bem ou mal exato e disso é tão bom enfim mas eles colocam completamente fora e eu até dou exemplo eu digo assim imagine que você comer assistindo telejornal de violência de estupro você está banalizando a violência ela caiu na banalização agora se você perde total consciência do que você provoca é outra coisa não é não vá para o dicionário procurar Hanna porque você não vai encontrar Hanna no dicionário você falou no dicionário que eu tenho aqui de filosofia aí ele vai achar vai achar vai achar mas aí ele vai ter que ler três páginas ai meu Deus repetindo vamos lá então ver o moralismo movimento anti-acadêmico com tendências nacionalistas ó gente isso é muito importante não tem como a gente falar disso tudo sem falar de anti-academicismo e nacionalismo é uma valorização é o que aconteceu com a primeira fase do modernismo brasileiro é uma destruição de pilares seculares eu diria milenares e uma valorização do que se tem esse é meu povo tá é isso que ele representa vamos acolher então esse muralismo tem a mesma tendência que você vai ver por exemplo na geração de 22 só que aí tá muito ligada arquitetura valorizando o povo mexicano porque foi bem forte no México a poética da magia da tradição indígena esses povos da América Latina são muito eu só tiro um pouco o argentino um pouco não muito mas Chile Equador Bolívia Paraguai eu tiro a Argentina e o Uruguai que tiveram realmente uma um encontro com a Europa de forma mais intensa mas o resto a característica fenotípica perdura perdurou bastante haver uma identificação do sujeito com uma questão eurocêntrica sim na Argentina você vê muito forte isso até na própria arquitetura tudo inclusive até hoje a moeda do Paraguai é o Guarani dispensa a gente vê os caras na hora de cantar o hino nacional Brasil e Paraguai você vai dizer nossa parecem todos parecem não são e aí uma das figuras que mais aparece é o Diego Rivera Diego Rivera que foi marido de nada mais nada menos do que a grande Frida Kahlo que roubou a cena quando a referência é muito difícil isso quando a referência é a mulher eu digo um marido e isso foi uma sombra para ele foi realmente muito sombrio e ela não era qualquer mulher era a mulher então ele vai popularizar os murais pintados na China na Polônia nos Estados Unidos mas no México a mulher vai ser pena que a primeira exposição no México ela já estava realmente muito mal e foi e participou sendo levada na cama a cama é levada o José Vasconcelos José Clemente Davi Siqueiros e ao lado aí você tem a obra do Rivera negócio fantástico eu gosto do Rivera não gosto mais do Rivera do que da Frida ele encontrou uma companheira ele encontrou a genialidade um vulcão em eterna erupção e se chamou Frida Kahlo é que continua em erupção é não eu falo assim quando eles viviam sim sim sensacional Frida é alguém que quando a gente fala de feminismo a figura de Frida para mim é muito forte porque foi uma mulher inclusive que tinha uma característica uma série de características fenotípicas que iam totalmente de encontro a essa ideia de mulher era uma mulher completamente disparida do que se entende machistamente e ela segurou a onda dela ali sabe com uma potência mas é muito potente né uma potência não só artística mas por exemplo uma mulher marcada por um sofrimento corporal muito grande desde a pré-adolescência e para brindar ainda o acidente né um negócio assim que não e não era para morrer ela tinha que conviver com o sofrimento porque se teve alguém que com aquele acidente a gente tinha certeza que ia morrer foi Frida né mas bom aí o moralismo Siqueiros demonstra influência da mistura entre cultura indígena mexicana e europeia repare que é um encontro é também uma coisa que não é negar a cultura europeia mas dar a ela uma coisa que depois no Brasil a gente vai chamar de antropofagia né que é essa deixa eu absorver o que me serve misturar e deixar aí o que não me serve camponeses heróicos e fortes trabalhadores comuns lutando contra regimes totalitários e opressores de um sistema capitalista você vê que a força vem da estrutura local esse moralismo mexicano introduz inovações formais e técnicas óbvio porque senão você não tem movimento como a gente está trazendo que é moderno se não inovar não é moderno gente modernidade é inovação inclusive do ponto de vista da saída do ateliê para o ar livre um símbolo de modernidade vem antes do século XX já vem no século XIX com impressionismo com a fotografia fotografia mesmo não é de máquina não é de um cara numa câmera fechada deixar uma entrada é isso que está cá fora se projetar cá dentro e o fotógrafo grafar a foto estou falando desse sentido e o maior representante é Cândido Portinari que inclusive é um dos maiores expressionistas que nós temos grande brasileiro mas que também vai trazer se vocês forem ao MASP o quadro dos retirantes está lá enorme enorme é um quadro que você fica na frente os quadros deles são assim gigantescos é porque quando você vai ver o Da Vinci você se a Monalisa a Monalisa é um 3x4 5 de quebra e aí vem os outros movimentos desse momento com posições temáticas de heróis nacionais e populares a gente tem no Brasil inclusive você tem aí no seu lado direito inferior uma obra conhecida da Anitta Malfatti eu gosto muito do traço de Tarsila do Amaral também Tarsila qualquer Tarsila você reconhece ela tem um jeito um estilo muito próprio a vida nos pampas liberdade nas piladarias indígenas mexicanos como bons selvagens mas ó a gente retoma aquela ideia de Rousseau outro dia eu estava lendo e interessante como a gente vai lendo e vai ganhando mais coisa né e aí eu vi que a irmã de Rousseau casou com o indígena né a irmã dele há uma controvérsia em relação a isso mas assim o Rousseau traz uma narrativa extremamente romântica do Bom Selvagem né sim então assim a família de Rousseau primeiro que Rousseau é uma figura diferente dos outros iluministas ele é suíço ele não vem de família rica ele teve a oportunidade de estudar e levou isso muito a sério e terminou tendo uma sessão social né mas não ele não é de uma classe burguesa nem muito menos nobre ele era um cara de uma família relativamente pobre sem acesso à educação e ele conseguiu então assim é um cara totalmente diferente dos outros iluministas eu gosto dele sabia? e ele é o que eu poderia chamar hoje de intelectual orgânico né ele e Voltaire os caras que conseguiam falar com o povo é engraçado que eu gosto mais dele ainda do que de Voltaire sabia? eu gosto de Voltaire mas eu acho o Rousseau gente enfim aí se mesclam obras retratando costumes indígenas e denúncia da pobreza você vê que tem a questão da raiz né da ancestralidade mas também obras que tem uma conexão com o hoje não é só essa coisa meio romântica de olha nossa ancestralidade mas também o que fizeram com ela né o que que fizeram com esses povos que as vezes quando eu vou lá no romantismo brasileiro e que tem um Castro Alves da vida né que é um cara muito eloquente de uma oratória diferenciada mas eu sinto falta de algo que seja mais mais potente sabe porque a poesia é declamatória embora ele na condição de republicano tenha tido suas investidas mas enquanto poeta que a gente fala ah essa poesia é social eu não vejo essa poesia tão social assim eu vejo mais uma poesia sentimental da hipérbole do que social sabe até porque quem lê não é quem é que vai ler isso aqui não é quem mais precisa quem vai bater de frente ali e numa época em que poema também estava muito mais atrelado a leitura feminina do que a leitura masculina mas essa crítica aí na arte moderna latino-americana inclusive ganha jornais né porque hoje a gente vê por exemplo o Charge como uma coisa absolutamente natural nos jornais mas você imaginar isso no início do século né no momento que você ainda tem algumas posturas muito reacionárias muito opressoras e de pessoas que não querem mudar isso porque quem está bem dificilmente quer sair do seu conforto para ajudar quem não está são exceções raras é a manutenção do status quo né sim a gente entender que quem tem o domínio quer perdê-lo precisa de um caráter muito altruísta né desde que você insere na cabeça das pessoas a ideia de que o sonho do oprimido se deixar de ser oprimido é se transformar em opressor e oprimir os pares que outrora foram deles né é terrível isso é então a gente vem com o modernismo que se firma na América Latina ficou América Latina mas aí é o erro da ProPaula tá com novas temáticas e o Brasil aí ó o Brasil é um expoente você pode ter perguntado no início da aula assim mas como o Brasil não tá aí porque o Brasil é tão expoente que ele é estado só né não é pelo tamanho do país não é é pela potência dos nossos artistas só na na área da pintura é que talvez a gente precise de mais voz pra mostrar isso pra vocês que são alunos mas quando a gente fala de arte parece que a arte não é do Brasil é de fora e o Brasil é um país muito produtivo artisticamente em todas as artes o Brasil hoje tem um dos maiores fotógrafos do mundo mais renomados o Brasil tem grandes autores poetas compositores escritores o Brasil tem grandes poetas poetas o Brasil tem grandes pintores o Brasil tem maestro o Brasil tem compositor de música clássica só que assim parece que a grama do vizinho tá sempre mais verde parece que o outro a gente falar de Moza ou de Bá é dá uma grandiosidade que um Heitor Vila Lobos não alcança talvez porque você não ouça Vila Lobos Carlos Gomes exato Carlos Gomes porque tudo é Gomes né mas assim você já ouviu Carlos Gomes aliás você já ouviu Bá Moza porque às vezes tanto inconsciente coletivo sabe já tá pronto antigamente eu via Carlos Gomes todo dia sem querer né na voz pois é o Guarani de uma força de uma potência só que assim a gente não ouviu e eu vou falar gente vocês vocês não ouvem Moza a maioria desculpa quem ouve e quando ouve nunca ouviu Carlos Gomes como Heitor Vila Lobos mas é diferente Moza a gente tem seu seu mérito você imaginar que um cara como o Beethoven já tem a música tão dentro da cabeça dele que a mais importante sinfonia que ele compõe ele tá quase surdo porque 100% surdo ele nunca foi mas é porque a música já tá aqui o cara é genial ô Paulinha será que já escutaram isso aqui já tá tocando porque o som não tá chegando acho que tá baixinho aí ou então não tá não tá não tá chegando o som sabe mas assim é é um negócio que a gente não gostei não sei não gostei né e o trincadeira do do ah ah é massa e o cara faz toda uma questão do orquestra sinfônica imitando um trem velho é um negócio ele é sensacional eu acho Vila Lobos muito bom e aí São Paulo é esse centro brasileiro né todo mundo sabe que São Paulo até hoje é quando a gente quer ter opções culturais São Paulo é um dos maiores centros culturais que o Brasil tem né você tem de tudo você tem do programa pra ir pra uma peça de teatro que custa dois mil reais mais o camarote você tem a peça teatro gratuita né São Paulo é um um vasto espaço de tudo isso de de essa construção tá e aí ó ela né a gente não podia deixar de lado e eu sempre escolho quando a gente fala de América Latina Frida pra fechar nosso nosso encontro porque Frida a gente já começou a falar dela ela é icônica é a monossobrancelha mais famosa do mundo é essa mulher que faz autorretratos aos quilos mais que um nunca é autorretrato do outro é ela ela se mostra como um sujeito diferente a cada autorretrato né e é diferenciada 1907 1954 vive pouco até porque é uma mulher com muitas questões né e ela eu gosto desse item 3 ela dizia pintar a sua própria realidade não sonhos e é um símbolo do movimento feminista como a minha TSP dizendo né a gente que tem muito a figura de Simone Bevoar como uma figura forte e é mas eu acho que Frida vive o movimento feminista né ela vive o feminismo na obra na fala na vida não é nas escolhas na relação com Rivera na relação com outras pessoas outros homens nas suas controvérsias é militante é militante até troço que caiu aí no e ela ainda estava casada com Rivera ainda tem isso referência artística é uma referência única icônica o filme sobre a vida dela é um filme muito bom deixa eu voltar aqui um filme muito bom a biografia tem várias mas tem algumas melhores do que outras Frida é um ícone tá gente Frida fica como uma dica né de nossa se você dessa aula puder levar alguma coisa leva a curiosidade sobre essa figura icônica que é a mexicana Frida Kahlo e outra mexicana viu porque fica com muita gente sem saber a origem de Frida da mexicana mas só expôs no México uma vez e foi uma exposição icônica também tanto quanto ela aliás uma pessoa icônica não pode fazer uma exposição ordinária né e eu sou fã não parece mas eu sou fã de Frida tá aí se ela tivesse é não parece se eu tivesse grana sobrando eu compraria uma Frida sabe não sei se eu compraria um por exemplo um Van Gogh ou um Picasso mais Frida Kahlo eu gostaria de ter na minha sala de leitura sabe lendo e olhando porque eu acho ela sensacional muito eu peguei pesado peguei pesado vou botar Frida uma imagem um quadro da Frida de autorretrato uma plotagem do Nietzsche e do lado uma figura Lispectoriana e leio olhando para os três você que gosta do Nietzsche e de Jung está aí o primeiro exemplar e está na promoção porque ele é duzentos e tanto com esse negócio agora do novembro está 135 um comentário do Jung a Nietzsche é um comentário que ele faz de Zara Stusser e são conferências dá quase oitocentas páginas Jung falando sobre Nietzsche o título é de Jung a Nietzsche né não o título o título com certeza aqui já está aqui na minha lista aí gente vai para a cultura vai para a cultura para vocês olha o título aí o título o título da obra é simplesmente usar as tústras de Nietzsche notas de um seminário do ano de 1934 a 1935 você me manda viu porque depois você me manda viu galera gratidão professor sempre eu já estou cansada de agradecer o senhor agradeço não que agradeço também e aí nós desagradecemos e está tudo certo gente um cheiro até semana que vem para o nosso último bate-papo do ano de 2023 tá e a gente fecha o livro de semana que vem olha lá todo jogado né tá lá é tá assim todo jogado gente um cheiro obrigado viu Ronald mais uma vez até semana que vem obrigado tchau 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 Obrigado.